Olá, está começando mais um Expresso Peão, o seu boletim diário da 27ª Festa do Peão Boiadeiro de Americana. A sexta-feira da segunda semana foi vibrante, show de Cristiano Araújo e também da dupla Munhoz e Mariano. Na sala de imprensa, a noite foi de comida japonesa. Iris Stefanelli, do TV Fama, também deu rasante pelo rodeio de Americana. Como você vê esse camarote São Vicente dentro da festa do Peão de Americana? Na verdade é um dos camarotes mais animados que tem na festa, patrocinado pela grande rede de supermercado São Vicente. Muito contagiante, muito alegre, né? Um pessoal bonito que vem por aqui. E graças a Deus a gente coordena a segurança para que nada aconteça, para o pessoal poder divertir de uma forma agradável, né? Que saiam satisfeitos e voltem sempre, né? A Americana que é uma das maiores festas do Brasil, para eu que sou artista, é uma honra poder participar aqui hoje. Espero retribuir o carinho dessa moçada toda e fazendo o melhor show da minha vida sempre. Tanta gente que vem de projeto por aí. Gravei um CD novo que já está pronto, a gente está só esperando, programando agora o lançamento com ação livre. Vai estar saindo 20 músicas, 19 inéditas e espero sempre que a moçada continue gostando do nosso trabalho. Essa próxima música, eu vou oferecendo a você que você apaixonou por alguém que não vale nada. Estamos aqui com o Munhoz e Mariano. Como que vai ser aqui cantar em Americana hoje, essa festa que estourou no Brasil todo? Bom, eu acho que, primeiramente, boa noite a toda a galera de casa. Eu acho que a Americana é uma grande referência para todos os rodeios do Brasil, né? Um dos maiores rodeios, se não for o maior. Eu acho que é gratificante demais poder estar participando dessa festa. É o segundo ano de Moéz Mariana aqui, na grade dos artistas aí, de grandes nomes. Então, eu acho que a galera que está aqui para curtir o nosso trabalho, e não só o nosso trabalho, como o Cristiano Araújo e os outros artistas, sabe a credibilidade desse rodeio aqui. Mariano, fala um pouquinho para a gente do clipe A Bela e o Fera, que hoje está aí com quase 2 milhões de acessos no YouTube. Muito bacana, né? A gente acabou resolvendo apostar numa música um pouco mais romântica. As últimas músicas que viemos trabalhando, todas as músicas mais irreverentes, como o próprio Eu Vou Pegar Você e Tanha, Camara Amarelo, Balada Louca. E a gente sentiu essa necessidade de mostrar um pouco mais a cara do romântico do Moéz Mariano. E acabamos apostando na Bela e o Fera, que eu acredito que é uma música que a galera se identifica muito. Aquele velho ditado que os opostos se atraem, eu acho que isso a música conta perfeitamente. E a galera está se identificando, isso mostra o resultado aí, o número de acessos. Vocês vão conferir também ela no show, como é muito bem cantada pelo público. Então a gente fica muito feliz desse reconhecimento desse trabalho, numa nova aposta de Moéz Mariano. E o americano é top! Estrutura boa, gente bonita. E todo ano eu venho gravar, né? Você arrasa sempre. Vocês que arrasam, o que é isso? Cada dia tem mulheres mais lindas aí, primeira rainha, segunda rainha. Eu acho essa festa uma diversão só. Depois do intervalo, tudo sobre o Parque do Peãozinho, que é sucesso na Festa do Peão 2013. O De La Coste. O De La Coste polo shirt, now in a fresh fragrance collection. Pure, relaxed, powerful. O De La Coste, now in a fresh fragrance, é sucesso na Festa do Peãozinho, que é sucesso na Festa do Peãozinho, que é sucesso na Festa do Peãozinho, que é sucesso na Festa do Peãozinho. Academia R2 Esportes. Ambiente descontraído e perfeito para a prática de suas atividades físicas nesse inverno. Piscina semiolímpica e infantil aquecidas e tratadas com ozônio. Hidroginástica, deep runner, hidropower e musculação. O hidrojump e spinning aquático são diferenciais da R2 Esportes. Deixe a preguiça de lado e faça uma visita. Avenida Brasil 1660, R2 Esportes. Aqui a boa forma está debaixo d'água. Estilo, design e sofisticação. Comercial Lusitano, o ponto da iluminação. Ecodesign, pisos e revestimentos. Transforme sua obra em arte. Música Encontre a saúde para os seus pés. Você sempre bem, Beleve Cosméticos. Música Uma das principais atrações da 27ª Festa do Peão Boiadeiro de Americana é o Parque do Peãozinho, que tem encantado a garotada. E a gente foi conferir os detalhes com o nosso repórter mirim, Mário Leonardo Cavicchioli. Música Olá, eu sou o Mário Leonardo Cavicchioli e sou o repórter mirim do Tudo Up. E hoje nós vamos conhecer o Parque do Peãozinho, aqui da Festa do Peão de Americana. Música Passeando pelo Parque encontramos a Júlia e a Vitória. O que vocês estão achando da festa? Legal. O que vocês mais gostaram do Parque do Peãozinho? Dos animais. Todas as festas a gente não vê muitos animais. E aí na Festa do Peão eu gosto muito dos animais. Música Uma coisa que a gente encontrou bem legal aqui no parque, que resgata uma das tradições da fazenda, é um mojolo. Música Como vocês ficaram curiosos, nós vamos explicar o que é um mojolo. Nós estamos aqui com o seu Luiz. Para que serve um mojolo? O mojolo era uma ferramenta antiga usada para beneficiar cereais. Então, o arroz em casca, o café, usado para canjicar o milho, para triturar o milho. Porque na época não havia energia elétrica, então era usado a força da água para mover uma máquina como essa, que era simples, rústica, mas de muita funcionalidade. Música Uma das coisas mais legais aqui do Parque do Peãozinho é o projeto Cowboy do Futuro. O Rafael está aqui para explicar um pouco como funciona esse projeto. Boa noite. O Rodem Carneiro é o projeto Cowboy do Futuro. A gente vem através das festas do Rodemiro, apresentando o trabalho para as crianças, ter uma área de lazer para eles brincarem com a mini fazendinha e os animais exposições. E aqui a gente faz uma montaria durante a semana da festa, concorrendo a uma bicicleta na final e medalhas. Música Outra coisa bem bacana aqui no Parque do Peãozinho são os pôneis. Aqui nós estamos com o Lucas, que está com o pônei faísca. Lucas, como que as crianças interagem, brincam com os pôneis? Então, nós colocamos a cela ali e tem a areninha deles ali, daí nós pegamos e damos a voltinha com as crianças, aí passeia, tudo. É isso aí. Música Uma das coisas bem legais aqui é a interação dos pais com os filhos. Nós estamos aqui com a Daniele. Daniele, o que você acha desse espaço destinado às crianças? Olha, eu achei muito legal, principalmente a interação com as crianças, junto com as famílias, e eles assim estão adorando. Ah, eu achei legal, porque tem cavalo aqui para andar, tem um lugar para tirar foto, tem aquelas ovelhas lá, e eu gostei daqui. É legal, né? E pula com touro, daí você faz a vida real. E olha esse boizinho aqui, você tem coragem de encarar um? Passando aqui pelo parque, nós encontramos a Fernanda e o Luca. Fernanda, o que você acha desse espaço para as crianças? Ah, esse espaço, eu falo que ele é tão bonito, tão bem feito, tão caprichado. Então, a criança vem aqui, ela tem um pouco desse universo, né? Ela vai andar no pônei, no cavalinho, ela vai ver a montaria dos carneiros, ela já vai ter esse princípio todo, que é o futuro da festa, né? Aqui eles começam a montar, eles fazem os primeiros trotes, então, assim, é uma boa oportunidade que todas as crianças têm para ficar pertinho desse universo, desse mundo. Luca, o que você está achando da festa? O que você está achando do Parque do Peãozinho? Ótimo, porque eu gosto muito dessa festa. Uma das atrações mais legais aqui do Parque do Peãozinho é o passeio no touro. Como funciona o passeio, Jean? Então, é cinco reais a voltinha, e a turma pode tirar foto à vontade, né? Passear no touro, passear nos pôneis, tem o búfalo também, que vai chegar daqui a pouco, tem mais três bois de arreio, tem os pôneis, e alegra a fazendia, né? Tudo isso para ficar mais bonito na fazenda. E para finalizar a matéria, eu vou dar um passeio aqui no touro bandido. E o Expresso Peão vai ficando por aqui, mas você pode continuar por dentro de tudo o que acontece na melhor festa do Brasil, acessando o nosso portal, que é o www.tudoup.com.br. E tem novidade na 27ª Festa do Peão Boiadeiro de Americana, que é o lançamento do nosso jornal Up Society. Confira nos melhores pontos e também nos nossos patrocinadores. E fique ligado! Bye!